Fala galera, beleza? E é o Pro aqui, servindo a mais um vídeo Dessa vez não é o vídeo pagado É meu primeiro vídeo nesse canal E dessa vez Eu tô dizendo meu primeiro vlog E depois eu acho que eu vou conseguir gravar Por aí eu vou criar outro canal Dessa vez esse canal vai ser de gameplay Né? Dizendo como vai ser a vida de um YouTube E esse canal Como vocês poderiam ver no título Como sofrer Como que eu sofri bullying Na escola Eu sou um gordinho E eu sofri bullying Muito lá na escola Eu ia Quando eu ia passear Assim Quando minha mãe deixava com meu tio Um menino passou e pôde o meu pai